O Paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Chama, papai, vai Hit CDs de Aralimpi na Pernambuca Oi, se prepara que hoje à noite eu vou no rolê, vou botar pra gerar Você vai beber e vai chorar Agora vai, vô! Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, vai Golfe abaixar Gobião prender Pare não, farra vipê Su... Vale! Su...